Mato Grosso Residente em Cuiabá No dia 6 de janeiro, há muitos anos atrás Nasceu na terra do milho, no chão de Minas Gerais Nasceu no dia de reis, assim dizia seus pais Acredito no destino, vai ter sorte este menino Deus pra nós é bom demais O menino foi crescendo com a fibra de mineiro Ele pensava em silêncio, seu talento era ligeiro Honestidade e trabalho traz vitória e dinheiro Pra ele não tinha erro Começou com três piserros Mais tarde foi boiadeiro Na enxada e na foice e no machado pegou Foi carreiro, foi tropeiro, com caminhão trabalhou No grande jogo da vida, não perdendo, só ganhou Sua estrela só brilhava Deus sempre o acompanhava Por onde ele passou Casou com dezoito anos, entregou seu coração Quem faz um bom casamento, tem um tesouro na mão Com o seu consentimento vou dar minha opinião Sua esposa companheira No seu lar é a roseira Cada filho é um botão O mineiro está lá em cima, lutando honestamente Dono de uma grande empresa, dá emprego a muita gente Sendo ele o grande esteio, diretor e presidente Falo a verdade e não minto Senhor Augusto Alves Pinto É o mineiro do pé quente Sua vida é um livro aberto Que nem o tempo consome Mostrou pra filho e parente Que vencer honestamente Não é impossível Pra um homem Não é impossível 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 Seja no tempo